Meu querido Brasil, o que fizeram com você? Tô sofrendo tanto por te ver assim E por todo canto o choro é o lamento De um coração que grita em sofrimento Essa tristeza, meu povo, vai ter fim Olha lá, aquela estrela que tentaram apagar Não se apaga, não se rende É o brilho dos olhos da gente Olha ela lá, olha lá Uma terra ninguém pode aprisionar Um sonho cada vez mais livre Acesa a esperança vive Olha a lua lá Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama que é dovo É no laço dos braços do povo Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Os poderosos podem matar Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas Mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera Chama, chama que o povo quer Chama, chama que o homem dá jeito Chama, chama que o homem dá jeito É o Brasil feliz de novo Chama, chama que o homem dá jeito Obrigado.